Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo as propostas da Yamaha para o Japão Mobility Show 2023. Coloca a imagem do standard aí produção, lembrando que a gente está trazendo apenas os veículos. A Yamaha propôs móveis também, mas não interessa o canal. Parênteses para dois pedidos, compartilhar o vídeo com o amigo e deixar o like caso goste do vídeo. O primeiro veículo é uma motocicleta elétrica EFV. Aí está vários veículos, mas no vídeo nós temos mais. O triciclo TMW é um híbrido, ou seja, pela dificuldade de uma tomada de reabastecimento, ele é a gasolina híbrido. Aí está a primeira motocicleta que eu falei, EFV. Uma motocicleta para pista, muito interessante, bem leve, 100% elétrica, feia disco na dianteira. Na traseira, suspensão tradicional. Agora vamos para o scooter Elove. Um scooter bem diferente. Um conjunto ótico, bem acentuado. Uma suspensão dianteira seriante, tradicionais. Rodas de liga leve. Um freio a disco na dianteira, bem grande. Um scooter com motor de cubo de roda. Aí está o triciclo que eu falei, TMW. Por que híbrido a gasolina? O motor elétrico está na roda dianteira. Na falta de uma tomada para reabastecer, funciona apenas a gasolina. É uma proposta inteligente. Aí está a motocicleta de equilíbrio da Yamaha, que vem em desenvolvimento. Motorroid 2. Moto muito tecnológica. Suspensão dianteira bem trabalhada. Traseira nem se fala. Vamos ver também um freio a disco na dianteira, bem generoso. Motor de cubo de roda. Essa motocicleta, a proposta dela é não tombar. Ou seja, uma moto de equilíbrio, que eu acredito que ainda vai demorar mais um ano ou dois, para a Yamaha introduzir todos os desenvolvimentos feitos em cima dessa moto. Esses LEDs ligados ficaram lindíssimos. O próximo veículo é uma bike também muito interessante. E aí está um veículo que prova que o Japão não quer ficar na dependência do elétrico. Um ATV movido a hidrogênio. Fica fácil extrair o hidrogênio da água. Aí está uma proposta de um veículo de três rodas. Muito bonito, muito interessante e eu gostei. Trissera. Esses veículos são muito comuns nos Estados Unidos. Inúmeras marcas têm veículos de três rodas. Eu, particularmente, adorei esse veículo. Bem diferente, bem chamativo. Não sei se existe uma capota para proteger de chuva, mas é muita tecnologia embarcada. Vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal que fortalece e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.